Ninguém é obrigado a saber o que está acontecendo na Arena de Desenvolvimento Sustentável, mas é fundamental que depois que saiba, a gente comece a tomar as ações. Pessoal, boa noite. Oi, gente. Nós somos do Projeto Semear. Eu sou a Tamiris. Eu sou o David Araújo, sou gerente de unidade de negócios da mesma unidade da Tamiris. E aqui hoje nós vamos tentar ilustrar para vocês como que a sementinha do Semear chegou na GDU. O Semear, ele começou com um objetivo principal de fazer uma horta 100% orgânica em uma escola de ensino fundamental, numa região muito carente da nossa cidade, que é Guarulhos. O objetivo foi reduzir os custos e contribuir para uma alimentação mais saudável. Nós escolhemos uma escola de ensino fundamental de crianças até 12 anos porque a gente queria realmente impactar na educação dessas crianças. Nós viemos fazer o curso e aí a gente conheceu as 17 ODSs e então decidimos que estávamos no caminho certo. No prato tem alface, beterraba. A comunidade já está inserida e já está entendendo como funciona o projeto. Tivemos apoio da Arcos Dourados. Sempre que solicitamos ajuda. Junto com a Faculdade Mauá, fomos o projeto vencedor da competição Enactus Como é que Mudamos o Mundo, que foi a concretização do nosso sonho. O que os seus amiguinhos acharam dessa nova horta da escola? A gente vai plantar e a gente vai colher. Isso ajuda muito na nossa convivência. E aí Arcos Dourados